Estamos começando mais um Antenados na Geral, nesse dia que o Senhor fez, nesse dia que o Senhor abençoou. Por isso quero desejar sobre a sua vida toda sorte de bênção, sobre a sua casa, a parentela, seus negócios, sua saúde, sua vida em geral. Que Deus te abençoe e te guarde. Quero começar o programa de hoje aqui já deixando o versículo do dia, Efésios capítulo 3, verso 20. Diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Já no início do programa de hoje quero deixar aqui essa verdade da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o livro revelado que revela, inspirado que inspira. Esse é o livro que transforma a nossa vida. Então fica essa palavra e creia nela em nome de Jesus. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre as notícias que bombaram essa semana. Para participar do programa de hoje eu convido ele que é pastor e escritor, o Wallace Magalhães. Bem-vindo a Antenados na Geral. Obrigado, é um prazer mais uma vez estar aqui juntamente com vocês, compartilhando informações do reino. Para participar também ele que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz e é teólogo também, músico, o Theo Corteiro. Bem-vindo a Antenados na Geral. Sempre um prazer, Pablão, estar aqui com você, cara, que é um amigo de longa data, né? E um prazer poder compartilhar aí da palavra de Deus com o nosso público, que é sempre prestigiar a gente aqui, né? Tem anos que a gente está participando e sempre vendo a resposta do público, né? Várias vezes, e eu queria dizer isso, acho que é importante dizer isso para vocês, várias vezes foi abordado por pessoas na rua por causa de participações aqui no programa, né? No Rio de Janeiro, que também não é tão projetado assim como nos outros estados do país, né? Mas é interessante demais. Onde esse veículo chega aí, ele tem sido bênção na vida de muita gente. Isso é importante que o Theo está falando, que eu vejo pessoas que dizem para mim no inbox, pessoas, ó, pastor, eu saio correndo do trabalho, vou direto para casa, que eu não perco o Antenados na Geral. É uma escola bíblica para mim, é um crescimento que eu tenho para a minha vida espiritual. Então, um beijo grande para você aí, que está sempre conosco. Obrigado aí pelo testemunho, o Theo está confirmando que esse aqui é um veículo de Deus para abençoar o Brasil. Quero também convidar ele, que é pastor da Igreja Cartas Vivas, é músico, Alexandre Pilar. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer estar aqui mais uma vez, sempre edificado e edificando, tentando edificar, né? Cooperar com o reino de Deus, com as igrejas, com os irmãos que estão assistindo. E dessa vez não vai ser diferente. Feliz de estar com o Theo, o pastor Alisson que está conhecendo aqui, o Pablo, a gente já tem feito alguns programas. Vai ser uma benção. Glória a Deus. Muito bem, vamos lá então para a primeira notícia da semana, que diz o seguinte. O padre Fábio de Mello participou do programa De Noite, apresentado pelo humorista Danilo Gentili. E exibido pelo SBT, o padre falou sobre vários temas, como a questão do celibato. Seria interessante ordenar homens casados e o celibato como uma opção de entrega mais radical. O celibato foi uma questão da Idade Média. Aos intelectuais, eles casavam com o conhecimento, afirmou o padre. Olha aí, interessante ele falando do celibato. Como é que vocês enxergam essa questão do celibato? Será que é um dom, é uma escolha, é uma imposição que na Bíblia a gente encontra no Antigo Testamento, ali nos dias de Daniel, a gente encontra o Novo Testamento, ali o Eunuco, foi batizado que era também, era Eunuco, que é o significado exatamente dessa função. O cara é celibato, a escolha é um ministério? Será que é um ministério? Ou é um instinto? A pessoa não quer se relacionar com ninguém? Como é que a Bíblia enxerga a questão do celibato? Cara, eu acho que o pior erro de uma imposição na questão do celibato é o fato de que pouquíssimas pessoas nasceram com o dom e a capacidade de Deus de viverem sem um companheiro a vida toda, de passarem pela vida sem ter alguém em quem poder recostar ali a cabeça à noite, conversar sobre os dramas que viveu durante o dia. Eu acho que não existe nada que expressa mais o relacionamento da trindade de Deus do que o casamento, você conhecer profundamente, intimamente o seu cônjuge. Eu tenho 16 anos com a minha esposa, 12, eu vou fazer 13 de casado. Isso é um nível de relação que glorifica muito a Deus e que é extraordinário. Eu, por exemplo, não conheço ninguém e tenho muitos amigos e muitos conhecidos de rede social, não estou falando de vida mesmo, que tenha me testemunhado um verdadeiro dom de viver sem um companheiro. Então, eu acho que forçar isso, denominacionalmente ou num edito da sua igreja local, seja o que for, é muito complicado, vai fazer o cara pecar. E acontece também assim, forçar, você tem que casar, você tem que se relacionar, e às vezes o cara não tem desejo. E é legal o cara falar isso abertamente, o padre chegar e falar, poxa, eu acho que isso era uma questão da Idade Média, as pessoas casavam com o conhecimento, mas hoje eu acho que o cara poderia ser voluntário ao celibato, não deveria ser forçado. Eu acho isso uma posição, dentro da questão da Igreja Católica, eu acho que essa é uma posição do padre ali equilibrada. O apóstolo Paulo diz, eu desejo que ninguém case, para mim é melhor que se dedique ao Senhor. E é importante ele dizer, quando ele disse isso, também o contexto de percepção que a igreja envia, porque já estava difícil, imagina com mais alguém do lado, é um negócio difícil, é dificuldade de adobrar. Eu acho que o que eu queria abordar no conselho de Paulo é, mas poxa, se você viver abrasado, então casa, não fica aí. A gente encontra muitas pessoas vivendo um verdadeiro tormento nessa área, até pela ditadura do status social, você tem que casar, você casa. Por exemplo, você está solteiro, alguém fica perturbando, eu estou com um filho agora, com um filho que começou a namorar, enfim, ele esperou um tempo para isso, ele fez um voto com Deus, esperou, enfim. Mas era uma perturbação até na própria família, tem que casar, cadê uma namorada? E aí, tem umas pessoas que não servem ao Senhor, que às vezes falam umas coisas meio indesejáveis, né? Fica suspeitando da sua sexualidade. Existe todo um contexto muito ruim, cara. E aí você começa a namorar, aí já vem um outro, e aí, vai noivar quando? Aí tu noivou, e aí, vai casar quando? Aí tu casou, aí o cara já começa, e aí vai ter filho quando? E aí, vai ser avô quando? É um... Essa sociedade... Cobrança da sociedade, é uma cobrança que é... Essa sociedade é esquisita, porque ao mesmo tempo ela quer defender uma pós-modernidade, onde cada um tem sua verdade, ela quer impor também verdades. Uma castidade exacerbada. Uma castidade exacerbada. Eu conheci um rapaz que fez esse voto, ele entendeu isso, ele queria servir o Senhor, e ele realmente não casou com ninguém. Ele não é assexuado, ele também é hétero. Mas ele lida bem com isso. Mas ele entendeu isso pela vida dele, é um desejo dele. Eu respeitei isso. Eu acho que é a pior coisa, cara, dentro de um... Assim, dentro de um... Eu acho que é mesmo uma bomba relógio, um líder de uma igreja com uma vida sexual mal resolvida. Mal resolvida. Entende? Se o cara é líder de uma denominação, de uma igreja local, ou líder qualquer de qualquer grupo de uma igreja, até um crente comum que não é líder de nada, né? A vida sexual mal resolvida, cara, ela pode ser uma bomba relógio, ela pode quebrar ministério, ela pode quebrar igrejas locais, ela pode quebrar denominação, ela pode quebrar a vida de pessoas, indivíduos, né? Então, eu acho que isso tem que ser uma coisa cuidadosamente bem tratada. E às vezes, isso vem não como um edito, mas vem como uma imposição indireta em cima da pessoa, porque hoje, quando a pessoa não é casada, ela exerce uma função ministerial, ela não é vista com bons olhos em alguns lugares, né? Alguns lugares, olha, pô, você não é casado? Eu tive uma época que eu falei assim, eu trabalhei muito tempo na igreja católica, né? Eu trabalhei a partir dos meus 14 anos de idade na igreja católica. Aí, estive uma época da vida que eu falei assim, não, eu vou ficar solteiro, vou servir a Deus, vou servir a obra, aí fiquei um ano, aí fiquei dois anos. Aí, no 3, já estava meio difícil, aí eu falei, não, esse negócio de solteiro não é para a minha vida, não. Não tem esse dom, não. Esse dom não chegou em mim. Olha, eu cuidei, você até... Agora o Alisson está falando uma coisa interessante, Alexandre. Tem gente que casa, às vezes, por questões morais. Sim, sim. Para ser aceito em alguns lugares na sociedade, até mesmo na igreja. Eu cuidei de cinco casais. E não casar pode ser um problema, se for impulsão, se não for uma escolha pessoal, se não for uma coisa em Deus. Eu cuidei de cinco casais oriundos de uma determinada denominação, que tinha um determinado modelo, que para você ser líder, você tinha que casar. E eles estavam fervorosos com isso, então casou tudo doido lá. Cara, dos cinco casais, só sobrou um. Eles saíram mal e muitos descobriram que, na verdade, nunca amaram, que, na verdade, o casamento foi uma falsa motivação para alcançar uma certa liderança. Olha aí, e dá para... Agora, uma pergunta, que pode ser a pergunta do público. Pode um pastor solteiro liderar uma igreja? Quais são os prejuízos ou os benefícios? O que vocês acham de um pastor solteiro pastorear uma igreja? Cara, o pastor solteiro que pastoreia pode ser tão problemático quanto um pastor casado que pastoreia. Se o solteiro tiver uma vida sexual, uma resolvida, ou se o casado tiver uma vida sexual, uma resolvida. Entende? Não é a questão de ser solteiro ou ser casado. É a questão de ser bem resolvido ou não. Boa. Porque, às vezes, o cara da mulher está lá, carente, marido, e vai pedir conselho para o pastor. O pastor bonitão, solteiro. E a mulher vai lá... Ah, então o marido... E aí? As tentações que um pastor solteiro passa. O Del falou uma coisa interessante. A vida sexual resolvida vai fazer muita diferença na hora do... Eu acho que tem um outro aspecto, Del. Eu concordo com o aspecto de ter uma vida resolvida, mas eu também penso que a experiência em determinadas áreas é um agente muito contribuidor. Em sendo solteiro, eu acho que você pode ser um bom pastor, mas você vai ser limitado. Por exemplo, qual é a tua experiência para falar sobre casal? Qual é a experiência que você tem para aconselhar um cara no casamento se você nunca foi casado? Qual é a tua experiência para aconselhar como ele vai relacionar com um filho que você nunca teve um filho? Então... Ele vai ter que ir para as escrituras, né? O que as escrituras dizem? Ele vai ter, de repente, uma experiência prática. Ele vai ficar muito em teoria, né? Ele vai ficar muito em teoria, né? Mas vai ficar... É a mesma coisa do cara que nunca trabalhou. Eu lá sempre digo, para você ser pastor, antes seja carpinteiro. Porque antes do seu seminário tem uma marmita para entender o que é a vida. E eu acredito puramente nisso. E todo o cara que eu percebi que nunca trabalhou e hoje lidera pessoas, ele normalmente é muito duro. Porque ele não conhece o dia a dia do que é um trem, do que é muito legalista. Não tem flexibilidade, talvez. Isso é muito interessante. Sim, sim. Porque o cara não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. É o mesmo... Eu, particularmente, não gosto de culto todo dia. Eu acho que eu ia conseguir congregar numa igreja que tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Porque a pessoa tem que estudar. O membro da igreja tem que estudar. Ele trabalha. Dá atenção para a família. Ele tem a família dele. Eu acho, Pablo, que toda imposição posta sem um consentimento da outra pessoa gera problemas. Seja para a pessoa casar, seja para a pessoa se batizar. E isso tem causado muitos prejuízos. Eu vi uma cena como essa de um grupo de pessoas que se batizaram. Elas foram quase que obrigadas a tomarem essa decisão. E o pastor batizou e não ficou ninguém na igreja. Tomou um banho de piscina. Tomou um banho de piscina. Não serviu para nada, na verdade. Porque, por exemplo, toda vez que a sua visão parte de um ponto apenas teórico, catedrático, você tende a ser muito radical. Porque você não tem a experiência da outra ponta. Eu sou a ciência... Isso prejudica muito. É, eu convivendo, por exemplo, eu faço faculdade, estou terminando minha faculdade. Meu maior problema são os teólogos hoje que coordenam a determinada área que eu estudo. Por quê? Porque eles não têm experiência de campo, eles se afastaram do campo. E toda vez que você se afasta do campo, você perde um pouco da noção da misericórdia. Então, a prática, acima de tudo, não é só para você se tornar mais sabedor do que o outro. Não é isso. É para você ter mais misericórdia com o outro. No caso do homem de Deus, vamos lá, o homem de Deus que não quer se relacionar com ninguém, se torna pastor e ele tem problemas homoafetivos. O que existe hoje em dia aí, que eu vejo, tem homens... Essa é uma tentação dele, né? Que é uma tentação dele. Será que um cara como esse pode ser levantado para tomar a frente de uma igreja, de um ministério? Pessoas que têm problemas homoafetivos. Ele não vive na prática do pecado, mas dentro dele tem essa inclinação, essa fraqueza. Como é que a gente pode caracterizar o líder de uma igreja em relação a isso? Que é uma boa pergunta. O cara não está em pecado, não dá mal testemunho, mas as inclinações dele são homoafetivas. Será que isso vai trazer problemas futuros para a igreja? Isso é muito perigoso, porque a partir do momento que ele for ordenado, se ele já tinha guerra, a guerra vai aumentar, querido. Como você vai bancar isso? É a mesma forma do cara que é hétero. Qualquer área. Qualquer área. É por isso que as orientações de Tito e Timóteo são fundamentais. Porque na minha experiência de caminhada, eu percebo assim... Irrepreensível. Exatamente. Cara, esses meses que antecedem a ordenação de alguns homens, são meses onde tudo vai ficar latente. Depois que ordena, então, mais latente se torna. Então, cara, eu acho que você está bem resolvido, você ser bem verdadeiro. Sua vida realmente... Ninguém está chamando homens perfeitos, mas homens num processo de aperfeiçoamento. Maravilha. Vamos para um break. Tem mais três blocos pela frente. Você que está aí gostando, aprendendo. Não sai daí, que Antenados vai e volta. Já, já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco de Antenados na Geral. Falando sobre as notícias que bombaram essa semana. Muito bem. Falamos aqui sobre o celibato no primeiro bloco. Agora, vamos aqui para a segunda notícia. Lembrando que você pode participar comigo aqui, anotando o telefone que está aí debaixo da sua telinha. Manda para mim uma pergunta, manda para mim um tema para que eu possa abordar aqui, até uma notícia também. Grava vídeo no WhatsApp. É importante a sua participação. Faço questão de mencionar que você é o patrimônio da Boas Novas. Esse programa vai para o nosso canal que temos no YouTube. Você vai poder rever e ver outros mais também. Página no Facebook, curte, segue, visita, compartilha, dá o joinha lá. Vê os recortes dos melhores momentos. Eu faço vídeos aqui também dos bastidores do Antenados, que é importante a sua participação. Vamos lá, pastores. Mais uma notícia. Amar Shahin, um pregador islâmico, fez um sermão no centro islâmico, localizado na Califórnia. Na ocasião, o líder fez uma oração pedindo que Allah matasse todos os judeus. O vídeo que foi compartilhado e traduzido pelo Instituto de Pesquisa de Mídia do Oriente Médio chamou a atenção pelo discurso e pelos detalhes ditos por Amar, o orador. Ó Allah, nos mostre o dia negro em que você irá lhes infligir e as maravilhas de sua capacidade. Ó Allah, os conte um por um e aniquile até o último judeu. Não poupe nenhum deles, disse o líder religioso. Olha aí, a gente tem visto as notícias dos muçulmanos crescendo na Europa. Vimos agora um deles aí que chegou ao Brasil. E aí, como é que a gente deve reagir diante disso? Ao mesmo tempo, temos visto notícias de muitos muçulmanos se convertendo ao evangelho, ao cristianismo. E aí, pastores, isso aqui é um sinal da volta dos tempos? Como é que a gente deve reagir diante de uma situação como essa que a gente está vendo no século atual? E muito muçulmano pacífico também, né? Que professa a fé e mantém uma vida tranquila, pacífica, sem sermos aqui de nenhuma forma preconceituosos para com os muçulmanos, mas sendo bem claros que os grupos mais radicais que existem no mundo hoje são os chamados grupos muçulmanos radicais, que são vários, que são vários. Cara, eu particularmente, uma visão minha, pessoal, eu tenho muito medo do crescimento que, de forma bem sutil, está acontecendo no Brasil dessas comunidades. Primeiro porque eu acho que, ainda que não seja o grupo radical, que é a teoria geral aí da nação, ainda que não seja o grupo radical, é um grupo que cresce por multiplicação dos membros da família, que vai, de uma certa forma, fazendo uma transformação cultural nos territórios onde eles ocupam. E eu acho que o Brasil precisava olhar isso com muito cuidado, porque, até mesmo essa transformação cultural, se ela for muito grande, muito radical, isso pode gerar um problema grande para o brasileiro. Agora, será que isso não pode ser uma resposta das nossas orações? Porque, por exemplo, a gente ora muito pelos povos não alcançados. Tem até um ditado que disse, mal ou menos vá à montanha, montanha ou vá ao mamê. A gente não consegue entrar lá porque há uma restrição muito pesada. E eles estão vindo para cá, será que isso não é uma resposta de oração para que eles estejam evangelizados? Pode até ser, mas o que eu estou vendo é um monte de brasileiros se convertendo. E mandaram um vídeo para mim de um cara que entrou lá, todo enropado de branco, entrou dentro do ônibus, meu amigo que saiu correndo pela janela, achando que ia explodir aquilo ali. Acho que o povo está com medo dessa situação. Como é que ele deve reagir? Até uma piada também, o cara jogando uma mochila. Essa é boa, essa é boa. O povo está com medo. Eu queria pautar algo importante. Mas pode ser resposta da oração, né? Vamos realizar o povo. Eu quero pautar algo importante. É que a igreja desconhece, ela não tem profundidade sobre escatologia. Se a igreja tivesse a profundidade escatológica, ela ia se preocupar com isso. Porque eles não estão vindo para cá, porque eles estão querendo ser evangelizados, estão vindo para cá. Porque isso faz parte de um projeto, maior projeto de investimento mundial hoje. Não existe tanto investimento mundial financeiro sobre a expansão do Islã. Os maiores países, os maiores times de futebol do mundo hoje fazem parte do processo de expansão do Islã. As maiores companhias aéreas fazem parte. Isso tudo tem um foco. Você quer ver uma coisa? A gente está falando aqui sobre o grupo radical e não radical, mas a gente fala uma coisa. Então tá. A hora que Jael arrancar aquela mesquita lá de cima do cume do monte, não vai ter um islâmico que não se volte contra Jael. Porque Jael vai tirar. E ali Jael vai construir o templo. E ali ele vai sacrificar. E ali, isso tudo falando de Bíblia. E ali o anticristo vai sentar. E aí o Senhor está voltando. Nós precisamos ter uma visão escatológica. E quando a gente começa a ter uma visão da volta de Jesus e dos processos que envolvem Israel e a volta de Jesus, você vai começar a ficar atento sobre tudo isso que está acontecendo. Tem uma entrevista que é muito famosa, né? De um estudioso sobre o islâmico americano, que uma mulher vai fazendo perguntas no final da palestra dele, uma muçulmana. E aí ele vai colocando algumas coisas que são imprescindíveis para os grupos mais radicais islâmicos. Ele vai falando, então você faria isso? Você diria sim? Você tal? E aos poucos ele vai anunciando dela que ela não é tão pacifista assim, que ela é radical sim, né? E ela vai, e ela vai, não, aí não. Não é que é radical. Dá ruim. Não é que é radical. Vamos ser sinceros enquanto cristãos. Enquanto cristãos. Não existem imposturas que a gente não negocia? Claro. Não existe valores que são inegociáveis, que estão dentro da palavra que nós acreditamos? Eles também. A nossa radicalidade é doutrinária. O problema desse tipo de religião, de imposição, é que é uma radicalidade de domínio mundial, no sentido de um domínio que não é gentil como o nosso. A gente anuncia uma boa nova, quem crê, crê. Algumas religiões não. Elas têm uma pegada de imposição da sua verdade, né? Que vai passando por cima, literalmente, dos outros blocos. Por exemplo, a gente estava falando disso aqui agora. O Brasil, cara, é uma das maiores nações cristãs do mundo. Que a gente pode falar que não é cristão, mas, cara, a gente é católico de uma forma geral, né? E o crescimento evangélico no Brasil é gigantesco. Então você vai ver um lugar onde frutifica o evangelho. O Brasil é esse lugar. E aí você pegar, estrategicamente, estrategicamente, implantar uma outra cultura religiosa aqui, por crescimento numérico, por crescimento de multiplicação de família, de filhos e tudo mais, é uma estratégia, a meu ver, extraordinária. Que pode realmente chegar. Aquela primeira ministra alemã, primeira ministra alemã, esqueci o nome dela, Merkel. Angela Merkel. Há algum tempo ela atrás falou que a Europa, dentro de 25 anos, agora tem mais de 5 anos nessa entrevista, se tornaria uma nação islâmica. Exato. Porque para cada meio filho que nasce de um europeu, nascem... Não, nações, né? Nações. Nações. Nascem 5... Um continente... Um continente islâmico. Um continente islâmico. Nascem 5 crianças islâmicas. E o islamismo tem tomado governos, ordens políticas, econômicas e sociais. E não pensem que no Brasil eles querem fazer diferente. E às vezes eu vejo que na ignorância, muita gente está rindo. Eu não estou dizendo aquele ser hostil, mas a gente não pode lidar com isso de uma maneira inocente, sem saber quais são os reais e propósitos deles. Eu não sei se é verdade, mas, por exemplo, eu vi um vídeo na internet, o cara denunciando isso, eu não sei o fundo da verdade, que a internet tem muita mentira, né? Pelo amor de Deus. Então eu faço a ressalva aqui. Ele estava na frente de uma grande mesquita que foi feita lá na Embaixada Muçulmana em Brasília, que disse ele que foi financiada na época pelo ex-presidente Lula e pela Dilma, talvez, não lembro exatamente o conteúdo do vídeo, mas foi financiado pelo nosso governo, né? A construção daquele território islâmico dentro do Brasil, né? Então, se isso é verdade, assim, são coisas que são muito perigosas, né? São coisas que são muito perigosas. Wallace? É, eu acho que esse pessoal tem uma estratégia diferente da nossa, né? Eu acho que a igreja, como um todo, ela não se une pela causa. E se a gente fosse copiar a estratégia desse povo, a gente avançaria muito mais. E não de uma forma individualista, mas de uma forma coletiva, né? Porque hoje o avanço do evangelho está sendo grande, como o pastor falou, só que é de uma forma muito individual. Eu acredito nisso, o outro não acredita, a igreja do outro não é legal, essa aqui é certa, essa é a última porta, aquele ali não é de Deus. Só que eles não, eles estão crescendo e coletivamente unidos em um propósito. Eu acho que se a gente... Não existe linhas... Existem linhas... Ramificações, também, no meio deles, visões teológicas do islamismo? É muito pouco dividido, cara, e... Isso é muito bem... E ao fim de tudo é muito bem agrupado, né? Porque doutrinariamente existe castigo para aqueles que fogem. E isso é temível, cara. Porque... É a teologia do medo. A teologia do medo. Eles ganham a teologia do terrorismo teológico, punição. Existe... O cara não é radical à toa. Existem bases no Alcorão para ele ser radical. Existem bases no Alcorão para matar. Existem bases no Alcorão para fazer a sua oração. Então a gente tem que tomar cuidado. E o cristianismo tomaria o mesmo rumo se não fosse a reinterpretação da lei que Jesus fez e foi dando ao judeu naquela época, né? E aquela sociedade... Porque, por exemplo, quando a gente pega... Que banca. Quando a gente pega uma passagem que o cara vem, arranca a mulher e leva e fala vamos tacar pedra aí, o que a gente faz? Se a lei manda pedrejar e tal. Se a coisa encaminha por isso, a gente era tão radical quanto o muçulmano. Mas Jesus diz o quê? Que atire a primeira pedra. Jesus é violento na verdade, cara. A verdade arrebenta com o ser humano para reconstruir, para transformar, para refazer a gente. E Jesus joga essa verdade simples de que todos estão igualmente condenados ali. São condenáveis tanto quanto aquela mulher. E aí ele prega uma verdade que liberta aquela mulher da morte e aqueles que a oprimiam da inverdade que eles estavam vivendo. Da mentira, da falsidade que eles estavam vivendo. O julgamento foi perfeito. Então, cara, o cristianismo vai trazer uma releitura desse radicalismo e fazer uma inserção de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, de tratamento gentil. E isso quebra esse paradigma religioso de radical. Como é que a igreja deve reagir em relação a isso? Será que a gente deve investir mais em palestras de evangelização transcultural? Falar mais sobre esse assunto dentro da nossa igreja, da nossa comunidade? Usar um púlpito para isso? Como é que a igreja deve reagir em relação a esse fenômeno do crescimento islâmico no nosso país? Eu acho que o que falta na igreja hoje é ensinamento. Eu ia falar o discurso simples de José de Capitulo IV, crescer no conhecimento. Eu acho que falta ensinamento. A igreja hoje está investindo em shows. E a pessoa vai lá, a igreja contrata o camarada, enfim. E a pessoa vai, faz um show, prega uma mensagem lá, que todo mundo se alegra, mas que ninguém aprende nada. Se você perguntar no final do culto, o que você aprendeu? Perguntar para o jovem, aonde foi que o pastor leu? Aonde foi lido hoje? Ele não vai saber responder. Ele vai falar, não, eu gritei, eu chorei, foi legal, foi mistério, foi manto. É mais fácil fazer chorar do que pensar, né? É muito mais fácil. E eu acho que a igreja deveria investir em conhecimento. Deveria investir nos jovens, nos irmãos, em sala de aula, colocar em sala de aula. É discipulado, é discipulado. Eu acho que se a igreja investisse nisso, a gente teria um resultado assombroso. Você percebe isso? Que as igrejas não tão pentecostais, elas têm um número de desviado muito menor. A igreja que ensina mais a palavra, a igreja que discipula mais, o número de pessoas que saem é muito pequeno. Agora, as igrejas mais... Se o cara sair, não sai para o extremo. Agora, quando é muito religioso, quando sai, o cara vira macumbeiro, é o cólatra. Tem esse extremo, né? É porque quando a pessoa conhece realmente a Bíblia, a palavra de Deus... É liberto, né? É liberto. Ela é discipulada, literalmente, para chegar ao céu e não para chegar num congresso. Porque hoje, né, está tudo voltado para a pessoa ser, né? Para a pessoa, na verdade, ter e não para a pessoa ser. E o evangelho, ele está pautado não naquilo que você tem, mas naquilo que você é. Jesus, ele entra para fazer você ser e não para fazer, em primeira instância, você ter. E se a igreja, ela focar nisso, nesse ensinamento, eu acho que o número e o resultado vai ser fantástico para todo mundo. É até aquele versículo que o reino de Deus não é comida e bebida, né? Não é ter paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Tem mais a ver mesmo com o caráter, com a personalidade da pessoa, com a vida, com o testemunho, com o ser da pessoa. A relação com Deus tem a ver com o ser. É tudo uma questão de conversa, né? De ensinamento, de você sentar com um camarada, de conversar. Eu tenho um cunhado que ele é contra a igreja, aí teve um pastor que falou uma bobagem perto dele, ele ficou mais furioso ainda. Aí eu fiz um churrasco lá em casa. Aí ele foi para o churrasco, aí eu joguei uma palavra, aí eu falei, vou fazer outro churrasco. Ele gostou. Aí ontem eu fiz um grupo no WhatsApp, aí marquei outro churrasco, aí falei, chama teus amigos. Aí ele vai lá de novo e eu vou jogar mais uma palavra. Eu acho que dá benção, né? Eu acho que dá benção, estão convidados, viu? Oito horas hoje. Eu acho interessante. Olha aí, estão convidados. Uma reflexão interessante é que no meio de uma sociedade tão líquida, um posicionamento claro, definido sobre uma verdade sempre vai prevalecer. Você vai na Europa. A Europa é um continente dissolvido no evangelho. Porém, os caras crescem lá. Por que crescem? Porque eles falam sobre um caminho e não negociam valores. Não há negociação de valores. Não há negociação de verdade, é certo e errado, ponto. E a gente, eu acho que isso é um alerta para a igreja, na medida do seguinte, a gente não tem que negociar valores. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Tudo fora disso é morte. Então, essa é uma postura muito interessante de entender. Maravilha. Vamos para um break. Tem um intervalinho aí bem rapidinho. Você não pode perder. Não sai daí. Antenados volta já, já. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral, comentando, debatendo, falando um pouquinho sobre as notícias que essa semana bombaram. É importante, eu sempre digo aqui, se eu não me engano, foi Mourde que dizia que um bom pregador tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. A gente tem que contextualizar o nosso evangelho para que a gente possa dialogar com o mundo em que a gente vive. A nossa teologia é filha do seu tempo. Nós temos que dialogar com o mundo em que a gente vive para que a gente possa conhecer o pressuposto do outro, para que eu possa depois apresentar o meu pressuposto e aí evangelizar, pregar o evangelho com mais entrada no coração da sociedade. Vamos lá, então, para mais uma notícia. Vamos ler aqui a terceira notícia da semana. Vamos lá. Um dos países mais ateus do mundo está vendo uma mudança de cenário na sociedade. É que igrejas da Finlândia estão relatando um verdadeiro dilúvio. Dilúvio de conversões do Islã para o cristianismo. São centenas de muçulmanos vindo do Oriente, do Oriente Médio, que estão abraçando Jesus. E glória a Deus por isso, né? De acordo com membros da comunidade evangélica local que afirmaram que está tendo essa conversão. Agora, graças a Deus, eu creio que isso aí é uma grande resposta da oração da igreja. Aliás, o Islã, uma religião tão radical, se está ocorrendo uma conversão, provavelmente esses caras vão ser aí os grandes evangelistas aí do meio. Porque se a gente fosse radicais como eles são na religião deles, rapaz, eu acho que esse mundo ia virar de cabeça para cima. Porque de cabeça para baixo já está, né? Ele ia virar de cabeça para cima. Porque o que a gente precisa mesmo é de gente assim, né? Que entrega a vida. Os mártires eram assim. Hoje, se a gente olhar para um cara radical, aconteceu isso comigo. No início da minha conversão, ia para todos os dias, saía do culto, ia para a monte, ia para os hospitais de manhã, evangelismo à tarde, lendo a Bíblia o dia inteiro também. Aí as pessoas, muito fanático, muito radical. Isso aí não vai dar certo, não. Aí, hoje, eu olho para a vida deles e para a minha vida. Hoje eu estou aqui na TV pregando para o Brasil todo, né? O radical lá atrás. Sou pastor de uma igreja, uma igreja saudável, prego em vários lugares, tenho uma família maravilhosa, uma esposa que Deus me deu. E aí, será que o radicalismo não tem seu lado bom que leva as pessoas aos lugares mais altos? Às vezes a gente critica muito os legalistas radicais, mas aí, os mártires eram assim, né? Os mártires se entregavam, davam a vida pelo evangelho e marcaram suas gerações. Eu estava falando para o Del, no inoff aqui, que uma das coisas que eu observo no praticante do islamismo, é que eles têm uma convicção de eternidade muito latente. Eles, como a gente falou, eles explodem porque eles acreditam numa eternidade. Eu acredito que o cristianismo no Brasil ainda é um cristianismo muito terreno. É por isso que se fala tanto de bênção, de ter, de receber, como o pastor fala aqui. Por quê? Porque não há uma concepção sobre a eternidade. E a eternidade no seguinte sentido, o que eu faço aqui, eu estou construindo para o futuro. E o meu futuro não é só esse aqui. A vida que eu tenho, ela é uma resposta para a eternidade. E eu acho que eles têm essa concepção muito clara. Eles entendem que eles estão numa terra de passagem, que são peregrinos. Que eles estão construindo alguma coisa, acima de tudo, por um propósito eterno. Isso fala de chamado, isso fala de plano de Deus para a nossa vida. E eles são muito resolvidos nisso. E se existe algo que a igreja brasileira precisa de entender, é isso? Eu foco aqui agora, cara, assim, é meio que parece até uma magia. Parece até um encantamento, né? Porque o cara, por exemplo, toda semana, todo domingo, ele escuta a mesma coisa. O cara falando, meu irmão, hoje tua vida vai prosperar. Meu irmão, nessa semana. Meu irmão, neste mês. Meu irmão, neste ano. Meu irmão, nesta... É toda semana a vida do cara vai prosperar. Tem 20 anos que toda semana ele vai prosperar. Você nunca prospera. Sim. Só quem prospera é o cara. Só quem prospera é ele. Nunca prospera, nunca o cara consegue aquele carro novo, nunca consegue não sei o quê. Mas o impressionante, Alexandre, é que ele continua cegamente acreditando naquilo, indo para aquela reunião e ouvindo aquela mesma coisa. Sem questionar os valores bíblicos, sem questionar as coisas mais extraordinárias e as verdades mais lindas, mais reveladoras que tem nas escrituras. Um programa como esse aqui, as coisas que a gente já falou, o enriquecimento que traz uma simples reflexão numa passagem da Bíblia, cara, as pessoas sendo privadas disso. Porque simplesmente mantê-las com foco nas coisas do aqui e do agora é mais interessante e gera mais lucro, entre aspas, para algumas pessoas do que libertá-las desse tempo para uma expectativa de céu e de eternidade. Então, eu acho que isso é um grande mal que a igreja brasileira sofre, a igreja mundial, de uma forma geral, sofre. Mas sobre a Finlândia, eu tenho amigos que já me relataram sobre esse avivamento que parece estar acontecendo lá. E eu olho isso com felicidade, porque a conversão é um milagre. Ela é um milagre. Então, à medida que a gente vai vendo e testemunhando coisas miraculosas de Deus, como alguém tão radical de uma outra fé, olhando a boa nova de Jesus e simplesmente passando a acreditar nela, né? E aí vivendo uma vida livre, liberta e tranquila, em paz, né? E crescendo socialmente ali na sua vida corriqueira, no seu dia a dia. Cara, isso é uma coisa extraordinária e edifica muito a nossa fé e traz muita esperança ao coração de que mesmo nas situações mais radicais, ou como a gente falou no outro bloco, com o crescimento de religiões mais radicais na nossa nação, a qualquer momento o Senhor pode promover um avivamento. Para uma igreja que ora, para uma igreja que busca, para uma igreja que prega o evangelho, para uma igreja que se arrepende dos seus pecados, no meio dela Deus pode promover um avivamento, né? Então, isso traz muita esperança e meu coração se alegra muito em saber que o Senhor está vivo e o Senhor está atuando de forma, sabe, plenária, assim, na sociedade e que Ele pode fazer hoje. Pode fazer hoje, né? E que Ele quer fazer. É, quando essa notícia vem, isso faz o nosso coração se alegrar e também ter a esperança de que Jesus pode voltar hoje ainda, porque no final dos tempos, isso é um sinal de que Jesus está voltando. O Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E quando vem uma notícia como essa, o nosso coração se alegra porque está chegando o dia que a gente vai morar na Nova Jerusalém Celestial. E o que o pastor estava falando é algo tão importante, tão importante, que não é falado porque isso não gera muitos resultados. E o reino não é um reino de resultados, ele é um reino de mudanças. E hoje a igreja está pautada em resultados, em ter, em conseguir, em conquistar, em prosperar. Como o Pablo falou, só o cara prospera, ninguém mais prospera. Porque o ensinamento errado vai gerar resultados errados. E o pior disso tudo é que não ensinam a pessoa a trabalhar para conquistar. Ensinam a pessoa a fazer alguns rituais que Deus vai... Principalmente comprar com dízimo, né? Comprar Deus com dízimo. Comprar Deus com dízimo, que Deus vai mandar do céu. Comprar Deus como um ídolo, né? Não como o pai, o criador. Ensina a barganhar, né? Ensina a barganhar com Deus. Não, se você fizer, ele vai fazer. Quando, na verdade, o resultado... Eu sempre digo isso, o resultado não é o mais importante. Porque a pessoa vai chegar assim, Deus, eu fui o cara lá embaixo, eu arrebentei, Fui em todos os antenados, eu era o cara mais... Eu arrebentava palestra, congresso, agenda cheia, seguidores. Aí ele vai dizer assim, eu não te conheço não, rapaz. Você fez tudo isso, mas tu esqueceu que o mais importante não era ter resultado. O mais importante era ter uma vida saudável comigo. O mais importante era viver a palavra. Tem um aspecto importante, Finlândia, Islândia, toda essa região, não sei te dizer, da Europa realmente, não é leste europeu não, é o quê? Ali é, enfim, aquela parte mais viking, né? Da coisa, né, cara? É muito curioso você ver isso acontecendo. Por quê? Porque ali, culturalmente, Deus estava morto. Eu tenho amigos que moraram lá, e você fala que você era cristão, o cara fala, ele é um sujo cristão, por quê? Você tem algum problema? Te falta alguma coisa? Como você procura isso? Então, uma notícia como essa, duas coisas me apontam. Primeiro, Deus continua soberano. Amém. E o Espírito Santo continua trabalhando, independente de qualquer coisa. Isso me traz esperança. Vou pedir o dízimo agora, que eu faço pregou. É, agora depois dessa aí... É importante, vamos ver que tem mais uma notícia aqui, mas... Perdão, esse papo aqui está muito edificante, que é importante de comentar sobre isso, que não é o futuro, é o presente, é o que está acontecendo agora. A igreja precisa se equipar, pegar as ferramentas certas para lidar com essa situação, porque... Tudo isso é cumprimento de profecia, que isso não é bíblica. Sim, sim, verdade. Vamos para um break e finalizar aqui com chave de ouro no quarto e último bloco. Não sai daí, que Antenados volta já, já. E ele vos exaltará! Antenados na geral, você está de volta aqui falando sobre as notícias que bombaram essa semana, sempre louvando a Deus por você existir. Eu sempre que eu chego aqui, eu oro, acordo de manhã, oro por você, peço para que Deus venha abençoar muito a sua vida, todos os telespectadores, todos os ouvintes, que Deus possa ouvir a nossa oração nesse dia e trazer paz, descanso, alívio e refrigério na sua vida e fé para perseverar enfrentando esse mundo mau. No mundo ter as aflições, mas tenha de bom ânimo, Jesus venceu o mundo, nele conseguimos vencer o mundo, renunciar à carne, triunfar sobre o pecado através da santidade, do temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Fica com essa palavra aí. Vamos lá, pastores, para mais uma notícia. O pastor Rust Thomas evangeliza em frente à clínica de aborto nos Estados Unidos. O pastor que lidera uma organização pró-vida falou que tem buscado combater o aborto com o poder do evangelho. Nós realizamos um culto justamente em frente aos portões do inferno, diz o pastor. Nós não fazemos nada diferente do que fazemos na igreja. A única diferença é que estamos saindo dos templos, estamos tentando ser sal da terra e luz do mundo, explicou o líder evangélico. Muito bacana aí. Parabéns ao pastor. Penso que é assim que a gente vai influenciar o mundo. Eu estava lendo um livro do Bunroff, ele falando que a igreja está muito espiritualizada. Olha o óculos de novo, caiu duas vezes aqui. É um sinal. É um sinal. Será que é um sinal? Olha Deus falando ali. Então é interessante que ele falou que a igreja está muito espiritualizada, está presa em quatro paredes. Será que a igreja está muito presa em quatro paredes? Pastor Deó, a gente precisa mesmo pegar e sair das quatro paredes, diminuir o número de reuniões e ir para a rua. Pregar o evangelho. O que você tem a dizer diante de uma notícia como essa? Eu acho que a igreja é um bloco muito importante da sociedade. Ela tem um chamado evangelístico de Deus, uma responsabilidade evangelística. E ela precisa adotar as estratégias que ela puder. Como a gente falou, uma outra ocasião aqui, a gente falou sobre Paulo ter sido feito fraco para com os fracos, forte para com os fortes, bárbaro para com os bárbaros, ter sido ter, de alguma forma, se manifestado de formas diferentes para alcançar diferentes pessoas de diferentes ciclos sociais. Então, eu acho importante a igreja se inserir em tudo, mano. Em tudo. É interessante que tem igrejas que adotam uma estratégia a mais de uma preparação de comunidade tão violenta, tão grande, tão bem organizada, que as pessoas se achegam. Outras, elas conseguem se achegar aos diferentes lugares sociais com estratégias de pequenas células. Elas vão chegando ali. Outras já têm uma abordagem mais antiga, no sentido de ar livre, que hoje se tornaram grandes congressos, grandes conferências, se tornaram grandes shows, até, publicamente falando. Eu acho que todas as formas de evangelizar são válidas, são boas, são pertinentes, precisam ser adotadas pela igreja. O que a igreja não pode perder é o foco no perdido. O que ela não pode perder é o gás evangelístico, é o compromisso com levar a Cristo àqueles que não têm Cristo ainda. E isso pode ser feito, mano, de todas as formas que você puder. Você lá surfando e congregando com aqueles caras que não vão congregar com mais ninguém, a não ser com o cara que vai lá até eles e que fala a linguagem deles e que tem a forma daquilo que eles fazem e são, e pratica as coisas que eles praticam dentro daquilo que é santo, daquilo que é correto, da forma que é santo. Cara, então isso tudo é fantástico, isso tudo atrai pessoas, chama pessoas. E a igreja não pode ser uma barreira evangelística, porque muitas se tornaram isso. Elas se fecharam de tal forma e... Sem contextualizar. Sem contextualizar, sem nenhuma preocupação de contextualizar, que elas se tornaram uma barreira evangelística para certos nichos da sociedade. Por exemplo, tem aquele exemplo do homossexual que ia entrar na igreja e travesti, na verdade, o cara estava travestido, e ele foi entrar numa igreja e o cara falou assim, não, aqui não. Dessa forma que você está vestido, você não vai entrar aqui. Sendo que o cara tinha ouvido o louvor da igreja lá de fora, e tinha tocado ele, ele tinha entrado para poder ouvir aquilo de perto. E aí o cara saiu e voltou, e ele estava no curso de se matar, ele ia se jogar da avenida, agora não lembro se é a avenida Brasil, daquela passarela. E aí uma igrejinha pequena mais à frente, graças a Deus, foi porta de Deus para ele. Estavam cantando também alto, e ele conseguiu entrar e tal. Depois ele tem um testemunho, que a gente não sabe nem se é mentira, é verdade, mas ele tem esse testemunho aí, que rola. Mas enfim, a igreja tem que ser facilitadora, no mínimo facilitadora, do cara chegar até Jesus e de Jesus chegar até ele, entende? No mínimo, e no máximo ela precisa ser, cara, aguerrida naquilo que diz respeito ao alcançar aqueles que são perdidos. Eu tento na minha agenda semanal, alguns dias dela, tentar lidar com o incrédulo, ter uma experiência fresca com isso, separar um tempo da minha vida para me relacionar com aqueles que não creem. Porque eu vou ter uma experiência fresca ali, de evangelização, ainda que não seja diretamente, mas a vida, o contato, o caráter, ele me vendo, me relacionar com a vida, aquilo pode ser uma forma de ser sal e luz na vida dele. Interessante esse discurso de Mateus 16, porque quando Jesus fala sobre a porta do inferno, ele está falando do maior sacrifício de um lugar onde existia um sacrifício humano, de crianças, era um deus moló que era adorado naquele lugar. Então Jesus ali, é onde ninguém entrava, onde havia um temor violento, onde crianças eram sacrificadas ali, a deus, a demônios, ele fala sobre as portas do inferno. Então, pegou, pronto. É porque o óculos caiu aqui, aí quando cai alguma coisa, todo mundo fica parado para não mudar o ritmo. Mas como o programa é espontâneo, a gente pode dizer, sem crise, o óculos do Déu caiu, pronto, pegamos o óculos. Até o óculos. Ficou até mais bonita. Ficou até mais bonita com o óculos. Ficou melhor, fica de óculos. É nóis. É nóis. Então Jesus chama aquele local de porta do inferno, um lugar onde vê sacrifício a moloque. E essa matéria, ela não fala sobre isso, mas certamente, esse pastor está olhando para aquele lugar na mesma perspectiva que Cristo olhou. Porque a gente, às vezes a gente está, existe hoje uma discussão sobre o aborto, eu não estou aqui para discutir, a gente teria um programa para falar sobre isso. Mas, a perspectiva é de que inocentes estão morrendo pelo pecado de conscientes. É uma discussão, a gente pode entrar aqui daquele que é violentado, eu não estou querendo discutir isso. O que eu estou querendo discutir é, independente de qualquer coisa, e de qualquer tipo de motivo para o aborto, tem uma criança inocente morrendo ali. Então, é por isso que esse povo, eu acho que essa iniciativa da igreja, porque a iniciativa não é apenas um evangelismo, mas é um posicionamento. Olha, nós estamos aqui orando para que isso mude. Isso tem que acontecer, não apenas em função do aborto, mas nós devíamos acampar ao redor de Brasília. E tínhamos que levar, porque aquele lugar ali, corrupto, ele também é um lugar de assassinato, porque o problema de corrupção é genocídio. Então, eu acho que esse exemplo dele é um posicionamento da igreja certo, correto. Nós estamos aqui orando para que Deus mude isso. Nós estamos aqui para Deus mudar a política desse país. Eu acho que toda vez que a igreja se posiciona, é positivo. Maravilha, eu tenho 30 segundos. Deixa uma palavra aí, em relação a isso, Eu acho que o ID, Pablo, ele tem que ser feito independente do local. Eu não concordo com alguns tipos de evangelismo. Por exemplo, o meu posicionamento com evangelismo no shopping, tem muitas igrejas que fazem, eu não concordo. Só que eu acho que o ID não pode se limitar à igreja. A gente tem que esquecer as paredes da igreja e invadir todos os locais com respeito, com carinho, com amor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Maravilha, pastor, eu quero agradecer muito a presença de vocês. o papo hoje, como sempre, alto nível. Obrigado você que me assiste, obrigado Brasil, um beijo grande e até a próxima. Vida é mesmo assim Tantas aflições Eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre ali pro Tantas aflições Tantas aflições